nos anos 80. Fala-me do teu novo espetáculo. Falas, falas, aí falas. Então, Oiçam oitentamente é uma homenagem aos anos 80. O nome é maravilhoso. Oiçam oitentamente. Homenageamos tudo dos anos 80, mas principalmente a história dos anos 80. Ou seja, tudo o que é cantado é também em função de muita coisa que se passava nos anos 80. O aparecimento da Sida, os Jogos Sem Fronteiras, a Guerra Fria, as grandes tensões entre a Rússia e os Estados Unidos, a morte do Variações, a morte do Carlos Paião, um incêndio inociado. Portanto, a MTV, ou seja, é um balanço histórico dos anos 80, mas dentro da riqueza musical que também tinham os anos 80. E há concursos. Fazemos concursos com o público também, porque sabes que nos anos 80, concursos eram em grande. Aliás, o Fialho Gouveia teve dois aqui na RTP, que era o Par ou o Impar. E outro, que agora não me lembro o nome, que eram absolutamente sublimes. Era o Par ou o Impar, e o Com Pés e Cabeça. Com Pés e Cabeça, exatamente. Porque os anos 80 eram riquíssimos em concursos. E mesmo tu próprio e o teu irmão participaram. Foi no Passeio dos Alegres do Julio, não foi? Exatamente. Nos anos 80, sim. Mas os programas do Julio Isidro, principalmente, eram os mais completos de todos, acho que poderemos dizer assim. Tinha tudo. Tinha as entrevistas, tinha filmes também. Tinha filmes, tinha entrevistas, tinha música, tinha concurso. E depois tinha o pontapé de saída, que será hoje o equivalente do Got Talent, ou da Voice, para as pessoas novas. Só que ali não íamos ao escrutínio de um júri, era ao escrutínio do público. Exatamente. O público é que decidia se tu ficavas ou não. E eu acho isso muito mais justo. Sim, é verdade. O público. Sim, é verdade. E é sempre uma plateia muito maior. Atenção, sem chamadas do Cónicas, era o público que te via na televisão, e depois eles decidiriam, porque hoje em dia, pelas chamadas, não dá também para perceber quem é que é um favorito ou não, porque basta alguém pagar mais isto. Portanto, naquela altura, como não havia isso, tu só se engravas mediante a qualidade que tu tinhas. Ponto final, não era por seres amigo, ou por dar B ou C, tinhas qualidade, se engravas, não tinhas qualidade, ias com os percos. Exatamente. Olha a vida. Quando é que o espetáculo está em cena onde tudo? À partida, se as regras da DGS não mudarem e se as pessoas continuarem a respeitar uns aos outros e o civismo a imperar, estamos de quinta a sábado, às nove da noite, no auditório do Casino Estoril. Estreamos esta sexta-feira, depois de quinta a sábado, nove da noite, Casino Estoril. Exato. Podem comprar os bilhetes nas plataformas atuais. Sugere-se que comprem nas plataformas, nas ticket lines e por aí a fora, tão somente para evitar filas. filas e bilheteiras físicas como manda a DGS. Exatamente. Muito bem. Então já sabe, já tem todas as informações, mas agora até lhe vamos aguçar o apetite. Querido Henrique, tens que ir para o palco? Não quero. Deixa-me só dizer uma coisa, a direção musical... Queres que eu vá no teu lugar? Vai tu, canta por mim a casa da voz. Vai ficar lindo. A direção musical é do Nuno Faiste, não sei quem é. Conhece o Nuno Faiste? Não, não, conheci-o antes de ontem. Mas ele é ótimo, ele está a começar agora e é fixe. E a coreografia é do Ricardo Maurus. Muito bem. Também. Henrique Faiste, podes ir para o palco? Posso, vais depois apresentar os meninos, não vais, não precisa dizer nada. Até se calhar o ideal é fazê-lo já. Temos o Diogo Leite, a Mariana Pacheco e o Walter Mira e o Henrique Faiste. A começar agora. Ora então, vamos a isto. Vamos ouvir então um excerto e viajar até aos anos 80 com este Oiçam oitentamente. É um espetáculo com a assinatura de Henrique Faiste. A işçam oitentamente. Keep smiling. Keep shining. Knowing you can always count on me. For sure. That's what friends are for. For good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for We had the chance to turn the pages all apart You can write what you want to write Baby, baby, ask me before we get much older Yeah! We're all someone's daughter We're all someone's son How long can we look at each other? Down the barrel of a gun You're the voice trying to understand it Make a noise and make it clear We're not gonna sit in silence We're not gonna live in fear We're not gonna live in fear Amém. 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 Mêmes. Alguém. Amém. Ainda com mais power, já sabemos o espetáculo, já temos isto no corpo. Portanto, venham, venham curtir os anos 80. De todas as músicas, escolhe uma. Talvez a do Sting, a Russians, talvez. Ah, pois, entendo-te muito bem. Olá, querida Mariana. Olá. Olá, tão bonita, tão talentosa. Olha, tu continuas a trabalhar como atriz? Há alguma coisa que me tenha escapado? Tenho, claramente. Conta-me dessas. Conta-me dessas, o que é que tens feito? Agora estou a fazer um... Estás no amor-amor, não é? É por isso que eu não posso ver. Estou proibida por contrato, não posso. A televisão não tem mais canais? Não posso, eu vejo a RTP de manhã à noite dos anos 80. Deve ser, deve. Deve ser, deve. Estás no amor-amor e estás a gostar, está a correr muito bem, não é? Estou, estou, muito, muito. Já vamos para a segunda temporada e estou muito contente. E é um sucesso. Tem sido um sucesso, mas para além disso tem sido muito bom. É um ambiente espetacular, é música, o que é ótimo. Claro. Porque há poucas novelas que abordem esse tema de forma tão presente. Sim. É super divertido. Mas acima de tudo já tinha muitas saudades de estar em palco aqui com estes meninos. Exato. Tivemos um aninho em que quase não nos vimos. Quer dizer, vimos na mesma, mas não em cima do palco. Exatamente. E é muito bom estar de volta, especialmente com este espetáculo que acima de tudo diverte muito, muito, muito o público. Que é um, acho que é um fenómeno que nós reparamos que este espetáculo tem. Acho que é uma das grandes... E para todas as idades, não é? Para toda a família, toda a gente gosta. A gente mesmo, para quem não conhece as músicas e quem não viveu esta época, lá está, era o que o Henrique estava a dizer. Nós somos de 92, os dois. Ai, minha Nossa Senhora da Agarela. 89. De quanto? 87. 9. 89. Uh! Mas ainda estás nos anos 80, Walter. Mas nenhum de nós viveu tantos anos 80, mas a música esteve sempre presente. Lógico. As músicas são muito... São temporais. Não, e aquelas coisas que as pessoas às vezes dizem, ah, não sei o quê, eu desculpe, eu não conheço porque eu não sou desse tempo. Eu também não sou do tempo do Camões e sei o que são de Luzia das Horabéis, não é? Exatamente. Foi bom, não foi? Olha, Tânia, bom. Olha, votem em mim. Votem em mim. Mariana, uma música, se pudesse escolher uma, obrigada. Eu vou escolher uma nova deste ano, que foi presente do Henrique, um grande desafio, que é o And I Am Telling You, I Am Not Going. Ok, ou seja, quem quiser ouvir com atenção tem que ir ver o espetáculo, não é? Quem quiser ouvir, tem que ir ver, porque nem no espetáculo passado existia, portanto é uma surpresa. É uma novidade, é uma novidade. Gosto sempre muito de receber Mariana, está bem? Obrigada. É muito talentosa, gosto muito que venhas cá. Obrigada. Walter, olá. Tu sim, nasceste nos anos 80. É que és o único, se pensares... Sim. Não, eu não sou... É rica, sei que não. 72. Tu és 70, ele só de 90 e tu ainda estás nos anos 80. Eu sou mesmo fruto dos anos 80. O que é que este espetáculo te diz? Diz-me muito, porque apesar de ter nascido no último ano, eu acho que os anos 90 também se viveram muito com música que vem dos anos 80. Claro, claro, claro. Portanto, eu cresci também a ouvir anos 80 com os meus pais e em casa sempre. Exato. Eu gosto muito. E qual é a música que poderias escolher? Estou além, se calhar, do Variações. Ah, que maravilha, que bom. Muito bem. Olha, Henrique, vamos terminar a nossa conversa, mas volta lá a repetir as datas, tudo o que as pessoas precisam de saber. Portanto, de quinta a sábado, às 9 da noite, no auditório do Casino Estorile, os bilhetes podem ser comprados nos sítios do costume, portanto, ou online ou na FNAC, ou... Pode-se ter nome de tu, fala-me no nome de spot. Não, é link, se é link a deixar, pode. Pode-se. Portanto, é o 21-466-7708 para as reservas. Mas façam pelas ticket lines e pelas FNACs e por aí fora, que é melhor, é mais escuro. Exatamente. Vamos a isto. Adeus, Fernando Mendes e seus gaiatos. Adeus, Catarina. Foi um gosto. Obrigada. É um grande elogio. Adeus, querido. Deu beijinhos, Henrique. Adeus, querida Mariana. Adeus, Walter. Corra tudo muito bem, está bem? Obrigada. Obrigada. Obrigada.